Oi gente, tudo bem? Vim mostrar pra vocês aqui, olha que lindo aquele sol, como vocês viram aí no título do vídeo, vou mostrar pra vocês o nosso terreninho e vou mostrar algumas coisas que tem aqui. E aqui vai ser onde a gente vai fazer a nossa casinha e aí vai ser aqui que vocês vão ver nossos videozinhos de obra em nome de Jesus. Então já se inscreve aí no canal, deixa o like e comenta muito pra fortalecer, pra que a gente cresça aí no YouTube também, né? Ah, Madonna, não faz isso! Essa daqui é a cerca, esse aqui tá junto, né? Vai até lá em cima. E aí tem aqueles paus ali. Aí tá sujo mesmo, tá limpo não, mas porque a gente não tem vindo com frequência, né? A gente veio passar essas férias aqui, mas a gente não focou muito no terreno. Que tem açaízeiros aqui, ó, o sol lindo ali. Bananeira também. Aí vai até lá em cima, lá onde tá a barraca lá. Coisa marrinha, meu deus. Cheia de formiga. Aí tem também cama. De vez em quando a gente consegue colher daqui um pouquinho. E eu vou continuar subindo aqui, ó. Essa parte aqui. Tá só o puro mato. A gente pretende fazer a casa daqui. Pra cá. Não é casa arana, não. É só uma casinha, né? Não sei também. Não tenho muita noção. Aí aqui a gente tem as nossas laranjeiras, tá? Elas estão carregadas. Lindas, lindas, lindas. A gente já colheu muito daqui, mas muito mesmo. Nossa barraquinha tá ali, que a gente tá gravando outro vídeo. Pra vocês aí. Mais bananeira. E aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco laranjeiras. Esse aqui é... Eu esqueci o nome. E aí eu olhando daqui pra vocês verem, ó. Aqui assim... Até lá embaixo. Passa os assaizeiros. E finaliza. Que é o início do terreno, né? E é isso, gente. Esse vídeo foi o mais lindo pra mostrar o nosso terreno. Nossos planos pra ele é fazer a nossa casa aqui. Não é muito grande, não é muita coisa. Assim... É a nossa casa do nosso conforto, né? Mas a gente é... Somos quatro. Não, acho que precisa ser tão grande. Ainda tem aquele sonho de ter um escritório em casa. Então vai ter mais alguma coisa aí. Em nome de Jesus. Tenho fé. Em nome de Jesus que vai sair tudo. Vai virar tudo certo. A gente não vai comer marshmallow, não? Não trouxe marshmallow hoje. E aí, gente... É isso. Vocês vão vendo por aí. Eu creio que não vai demorar muito pra gente se mudar. É... Óbvio que a gente não vai se mudar direto pra cá, né? Até porque não tem nada construído. Mas a gente vai se mudar aqui pra próximo. Pra começar a construir nessa casa. Aí vai ter diário de obra. Cara, eu tenho muita vontade de fazer a diária de obra. Inclusive, eu tô até fazendo um diário mais... Assim, mais ou menos, né? Da casa do meu pai. Ele tá fazendo de madeira. E aqui perto também. E aí eu tô fazendo... Eu acho muito legal fazer diário de obra. Porque aí depois a gente vai... Recordando, né? Os momentos. É muito legal. O Théo já foi pra dentro da barraquinha ali. Théo brincando. E é isso, gente. O Leonardo ali, ó. Dá tchau, amor. Tchau, Branha. Branha com essa cachorra, meu Deus. É isso, gente. Se inscreve muito aí no canal. Comenta muito. Compartilha esse vídeo. Com alguém que você ache, assim, que vai amar esse vídeo. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.